Olha, terminou neste fim de semana o encontro de muladeiros de Iporá, que reuniu apaixonados por mulas de todo o Brasil. É a 15ª edição da festa que já se tornou uma tradição na região oeste de Goiás. E o Leonardo Gonçalves foi conferir tudo pra gente. Nós estamos em Iporá, interior de Goiás. A cidade que se transformou em capital nacional dos muladeiros fica a quase 230 quilômetros de Goiânia. Em janeiro, gente de todo o Brasil vem pra cá. O desfile de moares e acininos, mais conhecidos como jumentos, corta as ruas da cidade com pouco mais de 31 mil habitantes, anunciando a festa. Por onde passa, a atração é certa e é hora de registrar tudo em fotos e vídeos. Os animais recebem os adereços, ou melhor, as tralhas, cada uma mais chamativa que a outra. É no Parque de Exposições da cidade que conhecemos a riqueza cultural dos muladeiros, tocadores de boiada. As comitivas acampadas se orgulham de viajar de longe, só pra estar aqui. De Monte Alegre, aqui participando da festa em Iporá. Mas não pensa que o encontro é só pra passear de mula, não. Aqui é preciso mostrar a qualidade dos animais. O laço em dupla é uma das provas. Os muladeiros precisam laçar o boi. Um fica com a cabeça e o outro com as patas traseiras. A genética dos animais também é observada. Hoje o Brasil exposta uma qualidade genética bem qualificada, né? Quer dizer, começou há 15 anos atrás, são 15 eventos, e daí o momento a pessoa vai tudo melhorando, né? Você que é um animal mais bonito, que é um animal mais elegante, e tudo vem da genética. Aqui também tem competições de truco, trança em couro de boi, haja técnica, viu? E até de estilingue, daqueles antigos mesmo. Vence quem derrubar mais alvos. Mas a prova do berrante é de emocionar. A cada toque, a gente lembra do tempo em que as comitivas viviam no estradão, tocando a boiada. A Heloísa tem 16 anos e se orgulha de levar a tradição da família adiante. Desde pequena a gente sempre morou em fazendas, sabe? Então sempre eu sou apaixonada por essa vida. E cada dia eu tenho mais oportunidades de poder aproximar dessa tradição. Praticamente quase três anos atrás eu pedi minha avó um berrante e ela me deu. E nisso eu mesma fui aprendendo sozinha, fui assistindo vídeo, fui tentando tocar. Outro ponto alto do encontro é a queima do alho, que avalia a melhor comida rústica das comitivas. Aqui não pode usar vasilhas de plástico ou panelas modernas, colher só de pau e temperos na roça. O cheiro é espetacular e o sabor melhor ainda. O kit é dado a todas elas iguais. Então a diferença está na carne livre que cada comitiva faz, que pode ser uma carne de lata, pode ser um churrasco, né? Ou uma costela, alguma coisa nesse sentido. Mas a comida em si é uma só. Arroz, carreteiro, feijão gordo, paçoca de pilão, torresmo e também tinha a rapadura e o queijo, que também dava para levar na bruaca. A Associação dos Muladeiros do Oeste Goiano nem imaginava que a festa teria uma proporção tão grande. O grupo nosso é das antigas, da velha guarda. Aí, por que não? Aí começou a coisa com a cavalgada. A primeira cavalgada de anota foi onde nasce Caia Pó. Ficamos lá dois dias. Foi muito interessante. A partir daí que nós resolvemos montar esse espaço, que montou esse evento, e cresceu bastante. Foi um encontro de amigos, né? E montado num burro e montando as tradições. O encontro terminou, mas o próximo já tem data marcada. Então, até o ano que vem. Até o ano que vem. Amei essa imagem. Ficou lindíssima, né? Eu amo ir porar com as mulas, claro. Tem que ter, né? E um baita de um belo pôr do sol. E um baita de um belo pôr do sol.